Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma história para que a gente possa conhecer a trajetória de uma empresa, a sua situação econômica e financeira, enfim, tudo aquilo que é necessário para quem pretende investir em ações, para quem já está investindo em ações. Então hoje vamos trazer aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma indicação aqui de um inscrito nosso, o Bruno Nascimento, grande Bruno Nascimento. Muito obrigado aí pela sugestão, Bruno, um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram análise de alguma empresa, conhecer detalhes a respeito de alguma empresa, manda para a gente. Entra aqui, canal Silas Negrafe e aproveita e já dá o seu like, faça sua inscrição e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Hoje nós vivemos um período bastante turbulento dentro da economia, temos aí as ações sofrendo, diversas ações sofrendo um baque violento aí e isso tudo acaba assustando a quem está investindo em ações. Mas quando a gente analisa a trajetória da Bolsa ao longo de todos os anos, a gente vai perceber que isso é normal desse tipo de operação. Por quê? Nem sempre o valor de mercado acompanha o desempenho da empresa. Então nós temos diversas variáveis que interferem nesse cenário, como por exemplo, fundos de investimentos que aportam capital dentro da Bolsa e de repente esses fundos de investimentos se retiram. Então quando eles aportam, existe toda uma valorização das ações. Quando eles se retiram, existe toda uma desvalorização e isso tudo sem ter acontecido absolutamente nada com a empresa. Então nós vamos ter todas as variações, mas as variações elas se corrigem ao longo do tempo quando a empresa apresenta fundamentos consistentes. Então por isso que mais do que nunca é importante a gente saber como que vem sendo o desempenho da empresa em termos de situação financeira, endividamento e de lucratividade. Porque as empresas que apresentam bons fundamentos, com o tempo elas se recuperam em termos de valorização. Agora o perigo é quando as empresas estão numa situação bastante delicada, apresentando prejuízo, alto endividamento. Então o poder de recuperação dessas empresas é bem menor. E aí o risco passa a ser bem maior. Então são os cuidados que a gente tem que ter, razão pela qual a gente procura aqui disponibilizar para vocês, para vocês pelo menos saberem como é que está a empresa. Ela está bem, não está bem? Como é que ela está indo? Então mas para isso não é só o balanço, porque senão fica uma coisa muito fria. Eu acho que a história da empresa também conta muito nessa decisão, quando você observa como que vem sendo feita a gestão da empresa através do tempo. Razão pela qual a gente conta a história aqui também, para você saber o que tem por trás de cada empresa e principalmente da sua atividade. E a empresa que nós vamos retratar hoje, já foi retratada aqui no canal, só que com as demonstrações até 2020. E agora estamos atualizando até o primeiro semestre de 2021. Trata-se da Kepler Weber SA. Kepler Weber SA, que é uma das empresas líderes aí no seu mercado, voltada para o agronegócio. Mas para a gente saber o que é a Kepler Weber, nós temos que voltar lá no ano de 1925, quando os dois irmãos, o Otto Kepler e o Adolfo Kepler Jr. resolvem se unir e montar uma ferraria. Então lá imagina em 1925 ainda daquela maneira humilde, com uma casinha simples e começa ali o trabalho de desenvolvimento de ferraria. E aí na sequência, já no ano de 1926, eles já estavam fabricando carrocerias para caminhõezinhos que tinham na época lá. Então já passaram também a produzir essas carrocerias. Em 1928, já começaram a trabalhar também na produção de prensas e centrífugas já voltadas para o agronegócio bem incipiente, que era lá naquela época. Imagina lá em 1928 como que as coisas aconteciam. Em 1939, aí tem um fato marcante da empresa, que é a entrada de um sócio, o Paulo Otto Weber. E a partir da entrada do Paulo Otto Weber, a empresa passa a se chamar Kepler Irmãos e Weber Limitada. Já no ano de 1947, já estavam fabricando também carrocerias para ônibus. E aí vai na sequência. Em 1950, já fazem uma máquina para pré-limpeza para os cereais, também voltado para o agronegócio. E aí foi se expandindo dentro do agronegócio. Em 1961, já estavam produzindo secadores de grãos. Em 1963, se transformaram numa SA. Daí já passou a ser Kepler Weber SA. Em 1972, já começaram os primeiros passos ali para se tornar uma empresa exportadora. Em 1976, já estavam fabricando silos. Aqueles silos, quando você vai para o interior do estado, aí você vê aqueles silos para armazenagem de grãos. E aí, já no ano de 1988, estavam produzindo silos para até 13 mil toneladas. Imagina só 13 mil toneladas dentro dos silos. Em 1996, a empresa teve o seu controle vendido para fundos e pensão. Principalmente o Previ, do Banco do Brasil, e também a Caixa de Assistência dos funcionários do Banco do Brasil. E aí a empresa vem se expandindo. Claro que depende muito do agronegócio, da força do agronegócio, para a empresa ir melhor ou não. Então, depende muito de como está o agronegócio, que é uma empresa que trabalha muito dentro desse setor. Tem duas fábricas no Brasil, em Panambi, lá no Rio Grande do Sul, e a outra em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e quatro centros de distribuição. Em Panambi, também no Rio Grande do Sul, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e outro em Cascavel, e também tem um lá em Goiás, em Rio Verde. E é uma empresa, então, voltada para soluções de armazenamento e também equipamentos de beneficiamento e movimentação de granéis de cereais. Mas para a gente ver como é que está a situação econômica e financeira da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020, e agora também com o primeiro semestre do ano de 2021. Então, vamos aos números. Bom, então vamos para a análise das demonstrações contábeis da Kepler Weber SA, referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, e agora trazendo para vocês também os números do primeiro semestre do ano de 2021. Então, para que a gente possa entender o que é a Kepler Weber através dos seus números, é uma empresa que tinha, no ano de 2018, dentro do seu patrimônio, R$ 704 milhões. Então, todo o seu patrimônio, em valor contábil, valia R$ 704 milhões. E dividido da seguinte maneira, R$ 316 milhões estava no capital de giro, representando 44,9% de todo o seu ativo, e no caixa a empresa possuía R$ 48 milhões, isso no ano de 2018. Tinha de contas a receber, duplicado de receber, R$ 54 milhões, e os seus estoques valiam R$ 110 milhões, no ano de 2018. Já para o ano de 2019, a empresa apresenta um pequeno recuo aqui no seu ativo, caindo para R$ 676 milhões. E também esse recuo acaba acontecendo no ativo circulante, fechando com R$ 303 milhões, o que representava 44,9%, praticamente, então, mantendo uma estabilidade aqui no peso do capital de giro em relação ao ativo total. Melhorou a sua posição de caixa, fechando com R$ 79 milhões, melhorou também um pouquinho o seu duplicado de receber, fechando de R$ 66 milhões, e também os seus estoques que aumentaram para R$ 119 milhões. Então, esse capital de giro aqui, ele é fundamental que sempre esteja num crescimento, porque é através disso aqui que a empresa consegue fazer toda a sua movimentação. Como a gente sempre cita, o capital fixo da empresa é importante, claro que é. Agora, só que sem o capital de giro para abastecer esse capital fixo, o capital fixo sozinho ainda não faz nada. Ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter matéria-prima para poder gerar faturamento e gerar desenvolvimento da empresa. Razão pela qual a gente sempre dá uma ênfase maior dentro desse capital de giro. Já para o ano de 2020, o ativo total da empresa aumenta para R$ 948 milhões, sendo que R$ 550 milhões agora estão dentro do capital de giro, dentro do ativo circulante. Então, uma elevação significativa aqui no capital de giro em valores nominais e também no percentual, 58%. Olha aqui o que acontece com o caixa da empresa. Sai de R$ 79 milhões para R$ 281 milhões. Aumenta um pouco mais o conto a receber R$ 85 milhões. Aumenta um pouco mais o estoque aqui para R$ 147 milhões. E finalmente, no primeiro semestre de 2021, agora no dia 30 de junho de 2021, então fechou com um ativo total de R$ 1.142.000.000. E o capital de giro aumenta mais ainda, R$ 745 milhões, fechando com 65,2% de representatividade. E o caixa vai para R$ 395 milhões. Então, para quem em 2018 tinha só R$ 48 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação, fecha 2021 com R$ 395 milhões. O contas a receber é praticamente estável, com R$ 86 milhões. E os estoques aumentam mais ainda, vão para R$ 211 milhões, praticamente dobrando em relação ao que a empresa possuía no ano de 2018. Então, como falei para vocês, que o capital de giro é fundamental. E aí, no caso aqui da empresa, esse capital de giro, depois de apresentar uma estabilidade nos dois primeiros anos, ele começa a crescer e agora já representa 65,2% do ativo total da empresa. Já em termos de endividamento, a empresa vem com uma dívida de R$ 263 milhões no ano de 2018, o que representava 37,4%. Então, se a empresa tem um patrimônio de R$ 704 milhões, deve R$ 263 milhões, o que representa 37,4%. Já para o ano de 2019, a dívida apresenta um recuo, caindo para R$ 208 milhões, com 30,9% de representatividade em relação ao patrimônio da empresa, o que é uma dívida bastante baixa, até por se tratar de uma indústria. Já no ano de 2020, aí sim, aí a dívida apresenta uma elevação significativa, indo para R$ 431 milhões, o que agora é 45,4% de todo ativo. Mas aqui eu quero destacar a razão do aumento dessa dívida. Se você observar aqui em outras obrigações, R$ 311 milhões, dentro dessas outras obrigações tem o chamado adiantamento de clientes. Então, o adiantamento de clientes é quando o cliente adianta o valor para a empresa, para a empresa produzir e depois entregar ou devolver o dinheiro. No caso aqui da Kepler Weber, fazer a entrega dos produtos. Então, a razão pela qual esse aumento do endividamento se refere também ao aumento de pedidos que entraram para a companhia. Já no ano de 2021, a dívida vai para R$ 493 milhões e permanece alta onde? No adiantamento de clientes aqui dentro dessas outras obrigações. Da onde que nós buscamos essas informações? Indo no site da CVM, buscando o balanço da empresa. E aí, naturalmente, a gente vai observar isso aí dentro do balanço que está mais detalhado lá no site da CVM ou no site da própria companhia. E também as outras informações se pode buscar nas notas explicativas apresentadas pelas companhias, junto com as suas demonstrações contábeis. Então, está aqui o endividamento 37, 30, 45, 43. Porém, ressaltando que esse aumento do endividamento se refere principalmente a adiantamento de clientes, que seria decorrente da própria atividade da empresa. Os resultados da Kepler Weber. Em 2018, um faturamento de R$ 576 milhões. Em 2019, R$ 583 milhões, praticamente estável. Aí, no ano de 2020, apresenta uma pequena elevação, indo para R$ 671 milhões. E agora, no primeiro semestre de 2021, já acumula em seis meses R$ 478 milhões de faturamento, projetando já um faturamento perto de R$ 1 bi para o ano de 2021. Então, mostrando um crescimento forte da empresa nesse ano de 2021. E em termos de resultado, ela sai com lucro de R$ 8.266 milhões em 2018. O lucro aumenta para R$ 37 milhões em 2019. Aumenta para R$ 67 milhões em 2020. E nos seis primeiros meses do ano, já apresenta um lucro de R$ 29 milhões, projetando também um lucro na faixa de R$ 60 milhões para o ano de 2021. Então, está aqui os números da Kepler Weber SA, referentes a 2018, 2019 e 2020 e também dos seis primeiros meses do ano de 2021. Então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida e, a partir de agora, você já tem uma ideia do que é a Kepler Weber. E aí, de repente, se você achar que é interessante colocar dentro do seu radar, ela trabalha com o código KEPL3, K-E-P-L-3. Então, se você quiser, já coloca dentro do seu radar aí para verificar se vale a pena, se não vale a pena. Enfim, aí a ideia é o que é? É te dar as informações para que você possa tomar decisões de forma consciente. Na hora de comprar ações, você sabe de quem você está comprando, como que está a situação da empresa naquele momento e aí você vai avaliar se vale a pena ou se não vale a pena. Porque a ideia, quando a gente faz investimento, todo investimento em ações é investimento de risco. E também ele não pode ser sempre visando o curto prazo, não. Quando você investe em ações, você tem que ter um olhar mais para o longo prazo. Até porque, muitas vezes, existem as quedas no curto prazo e que elas acabam se recuperando lá no longo prazo. Então, sempre a ideia é olhar lá para o longo prazo. Mas, para isso, você tem que estar acompanhando como que está a situação da empresa, se a empresa está sendo, se mostrando segura para você continuar dentro dela ou, de repente, você pula fora e buscar investimentos mais interessantes. Mas isso tudo só se faz com informações, isso tudo só se faz com conhecimento. O investimento é mais conhecimento e menos sorte. A sorte pode até estar presente em determinados momentos, mas ela é uma variável muito perigosa. Então, o mais correto é sempre a gente trabalhar com base no conhecimento e na informação para correr menos risco e tentar potencializar as possibilidades de ganhar. Dito isso, bons investimentos para vocês!